Bem gente, como eu prometi pra vocês, eu vou estar aqui mostrando agora o vídeo da queimada, gente. Eu não vou aqui aparecer nesse vídeo porque vocês já me viram, né? Já se assustaram. Agora vocês vão estar vendo aqui o meu marido aqui, ó. Tocou fogo, o Demi. É, gordinho gostoso! Ai gente, amada, esse eu não ameço. Olha gente, ele tocou fogo aqui, ó. Pense, gente. Pense na quentura grande. Aí gente, deixa eu só falar pra vocês aqui, ó. Ele botou esses baldes aqui, ó, no pé de coco. Que é pra quentura não matar meus pés de coco. Porque se esse fogo matar meus pés de coco, eu mato o Demi. Tô te falando. Olha Demi, tu não botou o negócio aqui. Se essa quentura matar meu pé de coco, Demi, eu te jogo lá dentro daquele fogo. Eu tô falando sério. Não, sinceramente, Demi leva tudo na brincadeira. Mas ele vai, se um desses fogos queimar o meu pé de coco, ele vai vir. Você que tem medo de fogo? Aí gente. Eu vou fazer isso, ele tem medo de fogo. Aí gente, aí ele tocou fogo aqui, ó. É a quentura que tá grande, eu vou até sair de terra. Porque se não vai esforcar meu celular aqui. Eita! Pega fogo em tudo. Não, em tudo não. Só no mato. Gente, se vocês imaginarem, isso aqui tá quente demais, ó. Não, porque vocês não vieram pra tocar fogo mais cedo, de manhã ou então de tardinha. Gente, o horário melhor pra tocar fogo é esse horário, viu? Porque tá quente, aí é bom que o fogo já pega logo em tudo. Aí, que nem eu falei pra vocês. Aí aqui vai ser... A gente vai fazer um barraco, né? E vai fazer os viveiros pra plantar, pra tá fazendo a mudinha do cacau. A gente vai plantar dois mil pés de cacau. Então, vão encher duas mil sacolinhas. Vai ser duas mil mudas. Então, é muita muda, né gente? E eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tá bom? Vocês fiquem ligadinhos aí na nossa aventura aí das plantações de cacau. Gente, isso aqui me lembra, sabe o quê? Quando meu pai botava roça... Botava não, ele não bota mais. Mas até o ano passado, ele colocou roça. Nesse ano de 2019, ele não botou roça, não. Mas acho que botou. Isso me lembra muito quando meu pai botava roça. Porque às vezes a gente era pequeno. A gente gostava quando o pai colocava fogo assim na roça. Porque aí quando queimava aqueles pás, eu não brincava de balanço naquelas pás queimadas. Eu acho tão cheiroso esse cheiro assim de mato queimando. Acho muito cheiroso. Isso aqui tudo, ó. Ainda vem fogo pra cá, tudo aqui, ó. O fogo, ele tá só ali por enquanto. Aí o fogo ainda vai lamber até. A gente chama lamber, gente. Porque ele vem aqui andando o fogo assim. Aí a gente chama lamber. Ele vem lambendo aqui, ó. Fogo. Aí que nem eu falei pra vocês. Aí a gente vai vir, né? Pra cá, pra fazer... A gente vai fazer o barraco pra gente tá plantando os nossos pezinhos de cacau. Aí, gente, isso aqui. Aí depois ele... Aí depois tem que dar uma outra... Uma segunda mão, né? De fogo. De... É, segunda mão de fogo, né? Porque esse... Segunda mão de fogo. Ô, meu Deus! Tô em cima do formigueiro. Segunda mão de fogo. Essa foi boa, ó. É, porque só esse fogo aí não vai dar, não. Ó, não vai queimar tudo, não. Tem que dar uma segunda mão aí, ó. Eu já vi... Eu já vi dizer... Segunda mão de tinta... Mas segunda mão de fogo... Segunda mão de fogo... Segunda mão de fogo é a primeira vez, viu? Eita, Deus! Ainda vai... Ainda vai fazer mais alguma corinha? Ainda vai tocar mais tudo. Pegar uma ponta ali pra que a senhora pega a ponta ali. Ah! Aqui, tá vendo? Já, Zínico, fica aí. Nós já voltamos. Ó, pra cá, como é que tá? Pra cá tá muito cedo. Pra cá ainda vem fogo ainda. Ui, meu Deus! Ui! Gente, aqui era uma horta que a gente tinha. A gente tinha aqui, aí... A gente resolveu não mexer com horta, mas... E aí ficou só o viveiro aqui das coisas que nós achamos. Aqui, ó. Aqui era um viveiro de horta. O fogo tá lambendo tudo por ali, ó. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Antes desse vídeo aqui, do Demi tocando fogo aqui nessas coisas, eu postei um vídeo no canal falando algumas coisas sobre porque a gente não mora aqui na chacra. Contando algumas situações e mostrando um pouco da chacra, como é que ela tá. Aí eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo pra vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, que ainda não conhece o nosso canal, não conhece ainda a nossa chacra. Vão lá nesse link que eu vou deixar aqui embaixo e lá vai tá... Eu vou tá contando, assim, um porquê que a gente não mora aqui. E, gente, deixa eu falar. Se você é novo aqui no canal e... Por um acaso, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu vou falar pra vocês. Se inscrevam nesse canal e vão lá no meu canal, lá no canal, lá na pasta lá dos vídeos, lá do canal. Que lá vocês vão encontrar muitos e muitos vídeos aqui na chacra. Vídeo da chacra. Vídeos muito legais. Tem vídeo da gente aqui na chacra. Tem vídeo da gente lá na rua, na nossa casa, na rua, que a gente não mora aqui na chacra, né? Como a maioria daqui, nossos inscritos já sabem, né? Aí a gente mostra muitas coisas lá. Vocês vão lá que aí vocês vão entender. Porque às vezes a pessoa, as pessoas vendo, assim, de cara um vídeo, a pessoa não entende muitas coisas. Não entende, assim, muitas... Às vezes, algumas coisas a gente fala, a pessoa não entende. Mas por quê? Por que tá... Por que tão botando fogo aí? Por que que eles... Por que a chacra tá assim? Por que parece um mato abandonado? Não, gente. Só vocês irem lá no canal, no nosso canal. Aí vão lá nos vídeos lá do nosso canal. E vocês vão assistir os nossos vídeos pra vocês entenderem a nossa história, viu? Que aí vocês vão entender. Vai ser muito... Muito bom. Muito bom grado pra gente, né? Pra vocês assistirem os nossos vídeos, entenderem a nossa história. E também vai ser bom pra vocês entenderem, assim, a nossa situação, tá bom? Mas por enquanto aqui, ó, eu vou dar só um story aqui pra vocês aqui, ó. Uh, a fumaça tá grande. Olha só a nossa chacazinha. Aí vocês vão lá no vídeo, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo que eu vou falar algumas... Eu tô conversando com o povo aí, falando algumas coisas. Algumas coisas que... Dúvidas que eles tinham, viu? Tá bom? Aí eu vou encerrar o vídeo aqui e dar um chá para o povo, Demir. Ah, eu tô... Ah, vou lá aqui. Olha, tu vai me pagar um negócio. Eu vou já te ensmoço, ó. Espio. O chipai aqui. Gente, espio o cachorro como é que tá dormindo, olha. 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 Sua. Ah, tu cria vergonha, hein, rapaz? Fica dormindo nesse jeito aqui na minha área. Olha. Ficou com vergonha, hein. Ficou com vergonha, Chupai? Esses cachorros aqui são da minha mãe, gente. Não são meus, não. Ai, gente, eu vou sentar bem aqui e vou encerrar o vídeo, tá bom? E uma coisa que você lava depois de hoje? Tá na geladeira. Pois é, gente. Fiquem todos com Deus, né, Demir? E acompanhando os nossos vídeos aí no nosso canal, viu, gente? E aqui eu me despeço de todos vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.